Há um ano, às 10 horas da manhã, a gente dava o nosso primeiro bom dia ao vivo na sua telinha. O Manhã Diversa entrou no ar ao ritmo de muitos corações acelerados, seja na frente ou atrás das câmaras. Nesse último ano, tanta coisa aconteceu. Pessoas se foram, mas deixaram sua marca e gente nova entrou para somar e construir. Foram centenas de entrevistas, receitas, fofocas, notícias, músicas, muitos momentos especiais. Vamos relembrar alguns deles agora? 365 dias, 8.760 horas, 525.600 minutos, mais de 31 milhões de segundos. Uma volta completa da Terra ao redor do Sol. Uma primavera. E assim como essa estação de transição, o Manhã Diversa floresceu, desabrochou e encheu de cor para deixar a casa de todos vocês mais alegre e contemplativa. E quanta coisa bacana aconteceu na sua tela durante um ano. Em 265 programas, de segunda a sexta, e inadiavelmente das 10 horas ao meio-dia, tivemos um encontro marcado com todos vocês. Fizemos a sua trilha musical toda sexta-feira. Vem chegar mais perto, me dá o seu calor, Deus sabe que nada eu vou poder fazer. Lembra aquele tempo, amor? Quando a gente se encontrou. Tivemos entrevistas com pessoas marcantes. Estivemos com vocês num dos momentos mais difíceis da humanidade, a pandemia. E cumprimos com o nosso papel de trazer informação. E quanta informação trouxemos sobre diversos assuntos. Tem um aumento generalizado constante, já gerando como uma inflação. Contamos com a participação de vocês para fazer o programa. Tudo isso para você aí de casa. Parabéns e vida longa ao Manhã Diversa.